E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o glitch de não cair mais da opressor? Bora lá então, pessoal. Para fazer esse glitch é bem simples, mas você precisa de um centro de operações móvel. Vou solicitar aqui a opressor. Já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Estou indo aqui para o centro de operação móvel. Vou colocar ela lá dentro. Quando chegar lá dentro, pessoal, automaticamente você é expulso da moto. Então você vai descer da moto, automaticamente. Aí você vai no seu celular e entrar num golpe do Lester. Vou aqui no meu celular. Vou entrar aqui no golpe. Está carregando aqui. Muito legal, né? Você ficar na opressor, voando, saltando e não cair, né? Depois, pessoal, vou trazer um glitch também dela ficar indestrutível. Bom, agora, você vai confirmar as definições aqui. Vou colocar para carregar. Vou até a tela de lobby do golpe aqui. Esse filminho demora um pouquinho. Já é bom para você dar like aí, ó. Chegou aqui, você confirma as definições. Vou aproveitar, vou comprar a munição aqui. Confirmar. Vai nessa tela de lobby, aí você vai dar a bolinha para sair. Então, depois que você confirma, vou marcar aqui de novo. Você dá a bolinha para sair. X. Volta para dentro do apartamento. Sai lá fora. Chama o opressor. Como eu estou como presidente do Motoclube, eu já vou solicitar a moto. E automaticamente, vou subir nela, pessoal. E automaticamente, eu já não caio mais. Vou saltar para vocês verem. E aí, você não cai mais. Muito simples de fazer, muito fácil de fazer e bem legal esse glitch. Vou solicitar. Vou subir nela, vou me jogar aí contra o barranco. E vocês vão ver que eu não vou cair, ó. Vou acelerar mais. Dá uma olhada, pessoal. Não cai, ó. Fica firme agora, ó. Agora, se alguém te matar, se você morrer, você acaba com o glitch. Desbuga. Aí você tem que fazer de novo. Então, eu vou aproveitar que o meu amigo Fábio está aqui comigo, na sessão. Ele vai bater em mim. Vai me matar. E aí, vocês vão ver. Vou esperar aqui, ó. Ele está vindo aqui no veículo dele, ó. Vai passar por cima de mim aqui. Ó. Não caio, pessoal. Bateu em mim, não caio. Vamos ver se ele me mata ali, prensando na parede, ó. Vou encostar pra lá, ele me atropela. Prensa na parede, eu morro. Ó, logo ali na frente, ó. Vou descer da moto e continuo bugado, pessoal. Ó. Vou continuar bugado. Só se ele me matar mesmo. Se um amigo te matar, alguém te matar, na sessão, aí desbuga. Ó, tá vendo? Continuo bugado. Agora, eu vou aqui, ó. Vamos esperar ele me matar, me prensar aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou chamar a moto e vocês vão ver que o glitch acabou. Ligar pro seguro. Pessoal, like no vídeo, like de vocês é muito importante na divulgação do canal, beleza? Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan e seu ID no PS4 que você pode ser sorteado e vir participar de gravações especiais comigo aqui no canal. Lembrando, pessoal, que eu estou chamando as pessoas que mais estão dando like e escrevendo nos comentários, tá bom? Vou solicitar aqui o opressor, só pra mostrar pra vocês que já estou desbugado. Vamos jogar ali, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, o vídeo é esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço pra vocês e até mais, pessoal! Tchau, tchau, tchau!